Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Vou mostrar pra vocês aqui como limpar o controle. Esse tutorial vai servir pra qualquer tipo de controle, tanto PS3, PS2, PS1, Nintendo Wii, Nintendo 8-bit. O que vai servir? Primeiro vocês vão começar abrindo o controle, beleza? Eu pra poder não demorar muito o vídeo, eu já vou adiantar já, o controle já tá aberto aqui, ó. Vocês podem ver, eu abri o controle, vocês podem ver que esse controle de PS1 que eu tô aqui, ele tá guardado há muito tempo. Eu jogava no PS1, joguei ele aqui em cima de um guarda-roupa aqui, velho, ele ficou podre, mano. Aqui, ó, compra outro controle aí, controle de Nintendo 8-bit aí, ó, não dá pra comprar, velho. É colecionador que tem, entendeu? Fica complicado pra comprar. Deixar aqui do ladinho aqui, então vamos mostrar aqui, olha o estado desse controle tudo sujo, entendeu? E a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é botar água com sabão, sabão neutro, entendeu? Pegar uma vasilhinha e colocar nas peças, desmonta com cuidado, sempre com paciência. Estão com correria aí pra aquele jogagem GTA V, não corre, velho, pra não estragar, entendeu? Todas as pecinhas, ó, todas as, deixa eu botar o parafuso aqui. Todas as pecinhas vocês vão, essa pecinha aqui é responsável pelo contato do jogo, pessoal, ó. Quando você aperta o digital lá, ela aperta isso aí, essa borrachinha que é o principal. Então joga na água com sabão, sabão neutro, entendeu, ó, sujeira como é que tá, ó, tá vendo? Isso aqui é o contato do start, celeste, legal, analógico. Essa aqui é responsável X, quadrado, bola e triângulo. Então, ó, vocês podem ver que essa parte aqui que tá dentro, ó, é onde fica o contato pra dar o contato no controle, entendeu? Às vezes fica sujo. Geralmente o seu vai ser preto. O meu é colorido porque minha borracha é, minha borracha é sempre boa. Então, todas as pecinhas vão desmontando, jogando dentro da água com sabão, entendeu? Essa paradinha aqui também não quer sair, depois sai, então. Desmonto o controle, cuidado pra não perder as peças, ó. Tá danificada, tá danificada, velho, joga fora. Entendeu? Tá danificada. Ah, quebrou, já era, mano, já era. Isso aqui não serve de nada. Eu sempre tiro isso do meu controle. É que esse controle aqui é a primeira vez que eu tô abrindo. Ele fica aqui no meio, tá vendo? Ele fica aqui no meio, mais ou menos. Não lembro onde é que faz, mas... Isso não tem importância não, pessoal. Isso aqui não tá servindo de nada, entendeu? Então, vou jogar fora, acabou. Joga fora, não serve pra merda nenhuma. Então, todas as peças dentro da água com sabão, bastante sabão, não precisa economizar. Olha que nojo isso aqui, cara. Os analógicos, ó. Tira com cuidado. Desmonto o analógico. Belezinha. A gente pode ter esse mundo tá podre, ó. Isso aqui é guardado há muito tempo. O nosso dedo tem um tipo de um óleo, uma gordura, que faz isso que os controles ao tempo, entendeu? Eu guardei há muitos anos esse controle. Entendeu? O controle original. Vou limpar ele agora. Vocês podem perceber aqui, ó. Como é que tá sujo. Entendeu? Desmonto tudo. Sempre com cuidado ao manusear os controles. Correto? Todas as peças dentro da água. Olha que sujeiro, ó. Estão vendo como é que tá bem sujo. Muito sujo mesmo, velho. Então vocês podem colocar aqui. Vocês podem perceber como tá sujo, ó. Caraca, isso é tudo sujo, mano. Claro, joga pra caraca. Vai na mão de todo mundo. Comendo biscoito. Tomando refrigerante. Mexendo, ó. Sabão neutro. Eu botei aqui só pra mostrar pra vocês. Saboninho. Sabon de pedra. Não precisa ser uma coisa importada, não. Começa a esfregar, velho. Esfrega bem isso aí. Com paciência. Uma escova de dente aí, velha. Isso aqui eu uso pra poder limpar a peça ruim mesmo. Começa a esfregar as peças. É legalzinho. Mano, não tenha pressa, velho. Quanto mais tempo tu esfregar, mais limpo vai ficar, entendeu? Então esfrega todas as peças. Bonitinho. Entendeu? Essa escova não pega as covas de dente da mamãe e do papai, não, hein? Aqui agora já esfreguei uma boa parte. Tô dando só mais uma moral agora. Esfrega em todos os sentidos, todos os ângulos. Cada cantinho que vocês virem pode colocar bastante sabão. Não precisa economizar o sabão, entendeu? Pode esfregar legal, velho. Esfrega sem pressa, entendeu? Vai numa parte... Eu tô aqui no quintal aqui, meu. Quinta grande pra caramba, então... Eu tô aqui esfregando aqui pra não sujar dentro de casa, né? Que saiu sujeira pra caraca. Por que que o controle fica tão sujo? Porque, boa, cara. É muito desmotivo, cara. Às vezes você presta controle pra alguém, o cara tá comendo biscoito. E geralmente controle... Controle videogame e lanche, cara, e sempre junto, entendeu? Então não tem como. E esse controle aqui, cara, é de PlayStation 1, cara. Ah, mas o tutorial serve pro controle do PlayStation 3? Cara, esse tutorial aqui serve pra qualquer controle, velho. Eu tô com alguns exemplares ali atrás, vocês podem perceber. Que tem ali de Nintendo Wii, PS3, entendeu? É Nintendo americano, Xbox, fliperama. Mas serve pra tudo, velho. Fliperama não dá pra vocês lavar, não, pessoal. Só botei só pra dar um enfeite só, né? Então vocês esfregam bastante. Abaixo da analógica aqui, ó. Onde junta mais sujeira. Fica... Chega, fica ceboso, mano. Então esfrega bastante, passa bastante sabão. Entendeu? Já tô dando uma esfregada aqui. Eu já dei uma esfregada anteriormente. Entendeu? Fora do offline, sem aceitar no vídeo. Só pra dar uma adiantada. Aqui é mais pra exemplificar. Essa parte aqui, ó. Esfrega nas laterais, ó. Inclinação. Tudo que é ângulo, vocês podem esfregar bastante. Eu recomendo a escova de dente, cara. Porque a escova de dente... Pega aquela do teu primo chato, abessa, do teu irmão que fica te enchendo a paciência. Pega a deles. Entendeu? Aqueles primos chatos que vêm passar o final de semana enchendo a paciência e querem jogar no teu GTA. Então, aí esfrega bastante. Sacanagem. Não pega nada de ninguém, não. Brincadeira. Uma escova de dente velha aí. Pede pra mamãe, pro titi, pro papai. Entendeu? Até uma escova pro vizinho aí. Pergunta se ele tem uma escova velha pra tu esfrega a peça. Entendeu? Ruma uma escova aí, velho. Então agora vamos à parte aqui, ó. Agora você tem que expulsar o pessoal da cozinha. Bem, já esfreguei todas as peças já, como vocês podem ver. Já esfreguei, já limpei, tem um monte de coisa. O que que eu recomendo fazer pra não perder as pecinhas? Arrumar aí um escorredor da mamãe, da titi aí, ó. Porque as pecinhas são pequenas. E outra coisa, ó. Sempre manter esse filtrozinho aqui da pia, pras pecinhas menores, né? As pecinhas menores não ir embora, entendeu? Então, eu recomendo usar um filtro de impurezas e usar um escorredor de macarrão. Não deixa a mamãe pegar pra fazer isso não. Ela vai falar pra caramba. Então o que que vocês vão fazer? Vou firmar água corrente. Entendeu? E deixar cair bastante água, velho. Bastante água em cima. E ainda vou esfregando o maco pra tirar o excesso de sabão. Deixa cair bastante água. O que que aconteceu que a água não tá indo embora aqui? Toma aí. Toma aí. Não entendo muito de pia. Tá indo embora? Tá, tá indo embora. Tá tranquilo. É que o filtro, o filtro ele demora mais, ó. Agora desce mais água que eu tá sem o filtro. Mas tem importância não. Deixa o filtro pra não ter risco de perder nenhuma pecinha. E deixa bastante água cair, velho. Bastante água. Nossa, a água tá gelada hoje. Bastante água no controle. Esse aqui é o controle de prostate 1, ó. Como eu quero voltar a jogar jogos de prostate 1. Aí eu vou dar uma moral no controle pra não ficar perdendo, né? Entendeu? Secagopite, Grand Turismo. Entendeu? Street Fighter no Play 1. Silent Hill que eu vou jogar muito. Vou botar detonado no canal. Aí, ó. O analógico não tá limpinho, ó. Cheguei por dentro. Tá vendo? Deixa cair bastante água. Essas borrachinhas aqui, elas são... Elas têm a função de dar o contato no botão. Quando você aperta o botão no controle, essa borrachinha aqui, ela... Ela aperta e dá o contato no controle. Então deixa bastante água. Ó, se eu não tivesse colocado filtro, isso aqui teria descido pelo ralo, ó. Tá vendo? Deixa bastante água. Deixa água bastante, ó. Lala, 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 lala. Lala, cega, eu vou te amar. Ó, tem bastante água. Tem que tirar o sabão, porque o sabão prejudica o contato, entendeu? Então o ficho tá fazendo aí um papazinho. Isso aqui tá fazendo agora. Vocês vão usar Vocês vão usar um secador de cabelo Entendeu? Eu vou usar um compressor de ar Pra poder secar as peças Vocês podem usar um secador de cabelo Bota na potência máxima No quente, entendeu? Pra poder secar Caso vocês não tenham secador de cabelo O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um jornal Colocar em cima de um jornal E colocar pra secar no sol Bota pra secar de uma noite pra outra Bota aí, mano Bota aí de sete da noite A outra coisa aqui Vocês vão usar o limpador de contato Aplicar o limpador de contato Na parte das limpador de contato Na parte de dentro do controle No circuito, certo? Pegar um paninho e dar uma limpadinha Pra tirar a sujeira, entendeu? De cima dos contatos, entendeu? Isso é muito importante Manter esses contatos limpos Pra o jogo não ficar falhando O controle não ficar dando falha, né? Então, bastante limpador de contato Limpador de contato Não é engraxante, não, gente Entendeu? Aqui a parte dos contatos Também limpa bastante, entendeu? Passa bastante Passa um pano limpo também, entendeu? Passa o limpador de contato E passa pano limpo Nessas partes pretas aqui Que é aqui que é responsável De você apertar o controle, né? Então, agora eu vou aplicar Eu vou ensinar vocês A limpar as borrachinhas, entendeu? Limpar as borrachinhas O que vocês vão fazer? Pega uma folha de papel limpa Entendeu? A minha borrachinha Ela é toda verde Mas a de vocês vai ter um ponto preto Esse ponto preto É uma película de borracha Que contém um contato, certo? Então, essa parte aqui Vocês vão passar na coisa Vocês vão notar que vai riscar o papel O meu não risca Porque isso aqui é uma borracha especial Esse controle aqui é importado, entendeu? Então, o de vocês geralmente Vai riscar preto Enquanto estiver riscando preto Significa que a sujeira Da borracha está ficando, entendeu? A borracha, pessoal No controle Ela funciona como se fosse uma película É uma pele mesmo, né? Então, ela vai envelhecendo Então, vocês têm que tirar o excesso Para poder ter o contato mais rápido Do controle, entendeu? Vocês passem aí, ó Peguem a borrachinha Essa borracha aqui é responsável pelo controle Aqui é o X, ó Por exemplo, quando você aperta o X Aí, essa borracha, ela inclina E dá o contato na placa do controle Tá vendo? Fazendo essa função, ó Tá vendo? Então, vocês parem Entendeu? Limpe bem essa borracha Seque bem Tá entendendo? Para não ter nenhum problema com o controle, pessoal Ó Quadrado, X quadrado, bola Vou montar aqui para vocês verem Como é que funciona, entendeu? Como é que fica no controle montado Aqui fica o X Aqui o triângulo E aqui é o bola Ó Vocês podem prestar atenção, ó Finge que está no controle É assim que funciona Quando você aperta lá o X O quadrado, bola Ó Segundo vocês apertam lá O bola Ou o quadrado O triângulo O X Dá o contato lá Então, essa parte tem que estar limpa Passa bem na folha Pega a folha assim, ó Passa Vai riscar preto A minha não está riscando preto Porque ela está bem limpa E essa borracha aqui do meu controle É uma borracha especial, entendeu? Mas é isso aí, pessoal A dica foi essa aí, ó Então Usa uma folha limpa Nada de folha O jornal O jornal suja Isso tem que ser folha de caderno Para fazer essa limpeza, certo? Então agora o que eu vou fazer Vocês vão usar Eu vou usar o compressor de ar Para poder tirar a água do controle Entendeu? Vocês podem estar utilizando O secador de cabelo Da mamãe, do papai Da titia Daquela tia chata lá Que tem Mas se tu pedir com carinho Ela te arruma Ela te empresta Ela fala que vai ter cuidado Entendeu? Aí você seca bem o controle Aqui é ar na pressão Entendeu? Então Toda película de água Vocês tem que tirar Toda a água Secar bem o plástico Pessoal Para poder não dar curto No controle Pessoal Lembrando que eu estou avisando Para vocês secarem bem Não tem o O secador de cabelo Deixa de um dia para o outro Entendeu? Estou tirando aqui A marca de dedo Belezinha Limpando bem o controle Olha Eu vou deixar ali Na descrição Ali Vou deixar na foto Para vocês verem sempre Como é que é antes e depois Aqui estava bem sujo Agora estou só secando Só Entendeu? Lembrando que para fazer Estrutorial Pessoal Você vai precisar De uma chave de fenda Ou uma chave Philips Entendeu? Uma chave Philips no caso Vai precisar de uma chave Philips Um secador de cabelo Limpar contato Para você limpar o circuito Procuito logo Limpar contato E vão precisar de WD40 Também Para vocês colocarem No analógico Aqui As peças já estão todas limpas Já sequinha Estão vendo tudo na ordem Dois analógicos As borrachas De contatos Do botão LR Quadrado X Bola Triângulo E o botão digital Agora chegou a hora De montar o controle Pessoal Então com paciência Não adianta correr Para jogar Entendeu? Agora já estamos Quase finalizando o vídeo Entendeu? Finalizando aí A proposta do vídeo Que seria limpar os controles E deixar o controle novo Eu garanto para vocês Depois de vocês fizerem Esse processo aqui Vocês vão ficar Com o controle novo Esse controle aqui De Playstation 1 Está comigo há mais de 6 anos Muito mais de 6 anos É de Playstation 1 Pessoal Entendeu? Não é de Playstation 2 É de Playstation 1 E ele funciona muito bem E ele funciona muito bem Eu sempre jogo com ele Ele estava guardado muito tempo No armário Porque eu tenho Eu tenho centenas de controle Então eu queria tirar esse Eu quero voltar a jogar jogos de Playstation 1 Então eu queria usar O meu controle Do meu primeiro Playstation Tudo limpinho Bonitinho Clarinho Bem seco Está vendo? Para não trazer o problema Aqui óleo de máquina Aqui pessoal Eu vou ensinar vocês A colocar um pouco De óleo de máquina Dentro do analógico Mas não é por fora Por fora não adianta Vocês tem que colocar Dentro da engrenagem do analógico Então vamos continuar Montando o controle aqui Bonitinho Colocou todas as borrachinhas Está vendo como ficou? Tudo bonitinho Tudo bonito Parece novo Parece novo Deu uma moral no controle Danada Aqui o analógico aqui ó Nessa parte do analógico aqui ó Vocês vão botar WD40 Ou algum óleo de máquina Nesse circuito aqui Onde vocês colocam a pressão No analógico Está vendo? Os analógicos É isso aqui que é o analógico Aqui ó Agora o controle limpo Aqui pessoal ó Entendeu? Limpinho Olha o antes e depois aí ó Eu não mostrei Eu montando o controle Pessoal Porque vocês mesmo Vão ter que montar Então não adianta eu mostrar Ficaria muito longo o vídeo Tudo limpinho O cabo pessoal Para vocês limpar o cabo É fácil Vocês vão pegar Um veja Qualquer outro Um produto de limpeza E vão ficar ó Passando com Eu estou usando essa meia aqui Mas eu Eu poderia ter pegado outro pano Mas eu peguei essa meia Só para demonstrar Eu não vou limpar o controle agora não Entendeu? Que eu já estou querendo Limpar os outros controle Eu vou limpar o Nintendo Wii Ó Esse tutorial serve para qualquer controle Pessoal Sando de Xbox 360 De PS3 De PS2 De qualquer controle ele serve Até de Nintendo 8-bits também Que é um videogame mais antigo Valeu Deixa o joinha aí Me acompanha no canal aí Valeu pessoal O vídeo fica por aqui Muito obrigado Se gostou Deixa o like aí Porque essa dica aqui É muito boa Entendeu? Se gostou Deixa o like Comenta O que vocês acharam do vídeo Se vocês queriam Alguma ajuda Em alguma coisa Um outro tutorial Para mim Correr atrás E ajudar vocês aí Se inscreve no canal E acompanha Compartilha esse vídeo Com outros amigos Para outros amigos Entender como é que funciona A limpeza Valeu pessoal Tamo junto aí Falou Tchau